Seja muito bem-vindo a esse vídeo, se você chegou até aqui, é porque você quer saber um pouco mais aí sobre o Máquina de Vendas Online. Se ele funciona, o que tem dentro, o que você vai aprender, se você consegue ter resultados. E o melhor disso, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te falar tudo isso e ainda vou te entregar um presente exclusivo que eu tenho certeza que vai te agregar demais. Então fica comigo até o final. E antes de mais nada, eu peço que você deixe o like aqui nesse vídeo pra que eu saiba que ele tá te ajudando e pra que ele chegue a mais pessoas. Então vamos lá, galera. O Máquina de Vendas Online é um treinamento aí sobre tráfego pago. Ele é focado aí em te ensinar a fazer vendas pela internet sem que você queira aparecer, sem que você queira criar conteúdo, tá? Através do Facebook Ads e o Instagram Ads. E o Matheus aí, ele já ganhou muito dinheiro com a estratégia de tráfego pago, tá? Eu também já adquiri o Máquina de Vendas Online e tive bastante resultados. Tenho resultados até hoje com o Máquina de Vendas Online. E aqui dentro você aprende tudo o que você precisa pra tá fazendo aí seus anúncios através da internet. Principalmente sendo um afiliado, né? Ou seja, se afiliando a bons produtos. Aonde ele ensina você a se afiliar a esses produtos, tá? Ensina como você vai fazer suas campanhas. Como você vai fazer seus criativos. De que forma você consegue atrair muitas pessoas para os seus anúncios. E consequentemente fazer vendas. O Matheus, ele é muito didático. Direto ao ponto. Ele simplesmente pega na sua mão aí e te ensina tudo o que você precisa para estar fazendo aí as suas vendas através do tráfego pago. Eu costumo dizer que o tráfego pago, ele é velocidade nas suas vendas. Diferentemente do tráfego orgânico, que é muito mais a longo prazo. O tráfego pago, você consegue aí em pouco tempo, tá realizando suas vendas. Então sim, tá? O Máquina de Vendas Online funciona. Aí falando de tráfego pago, de Facebook Ads. É o treinamento que eu indico. Eu já fiz diversos outros treinamentos. E o do Matheus, assim, ele é muito didático. Direto ao ponto. Simples. Tá fácil de entender. Porque tem muitas pessoas que ensinam o tráfego pago. Ensinam de uma maneira bem complicada. Difícil de entender. Eu lembro que nos meus primeiros treinamentos, mais confundiu minha cabeça do que me ajudou. E foi através do Máquina de Vendas Online que eu fiz a minha primeira venda. E continuei fazendo vendas aí. E fez com que eu continuasse no mercado. Então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Dentro da plataforma da Astro Members. Antes o treinamento do Matheus era dentro da Perfect Pay, tá? Hoje você pode adquirir através da Perfect Pay. Mas você vai receber o acesso através da Astro Members. Uma área de membros aí bem mais completa. Então aqui a gente tem as aulas, tá? Além do grupo do Telegram, a gente tem aí os conceitos do marketing digital. Isso aqui é cada módulo, tá? Dentro de cada módulo tem as aulas. Então a gente tem aí ele explicando sobre as plataformas e nichos. Falando sobre a parte ferramental do Facebook Ads. Criando a sua estrutura própria ali, né? Adquirindo o seu domínio, a sua hospedagem. Fazendo tudo que precisa ser feito de forma profissional aí dentro do mercado. Fala sobre os bloqueios de conta. Aqui também ele ensina sobre contingência. Os tipos de anúncio dentro do Facebook Ads, né? Quais são os tipos de anúncio que a gente consegue fazer. Aqui a segunda parte do Facebook, da parte ferramental. Aqui um pouco mais avançado, tá? Quando você já tá aí colocando em prática. Já tá tendo resultados. E aí você começa a avançar aqui na estratégia. Aqui ele traz também sobre as análises e otimização de métricas, tá? Depois que você começar a fazer as vendas. É interessante que você saiba como escalar essas vendas. E é através das métricas que a gente vai conseguir mensurar aí. Como que tá performando as nossas campanhas, os nossos anúncios. Ele fala aqui também sobre funis de vendas milionária. Então pra quem não sabe, funis de venda é o caminho que o lead percorre, né? O caminho que o cliente percorre. E aqui ele fala um pouco mais aprofundado desses funis de venda. Fala também sobre funis de remarketing. Ou seja, como você vai estar aparecendo aí novamente para as pessoas que chegaram, por exemplo, nos seus anúncios. Na sua página de vendas e não adquirido de primeiro momento. Então você consegue reaparecer para essas pessoas. Pra que ela aí conclua a compra. Ela já demonstrou um certo interesse. Porque chegou até a página de vendas do produto. Por algum motivo ela não comprou. Então é um público bem quente. Aonde você vai aprender a colocar os anúncios novamente pra essas pessoas. E já chegando aqui nos últimos módulos. Ele fala sobre vendas de produtos blacks. Ou seja, como você vai conseguir vender aí produtos. Que tem uma promessa mais agressiva. E consequentemente te gera aí mais vendas e mais dinheiro. Tem alguns bônus aqui do Matheus, tá? Afiliação de produtos que somente para alunos. Tem aqui como editar anúncios pra vídeo. Designer para vídeos. Conversão extrema de boletos. Ou seja, aquelas pessoas que geraram boleto. Que também é um público muito quente. Despertaram o interesse. Já geraram esse boleto. Então elas querem comprar. Só que por algum motivo elas não pagaram esse boleto. Então ele te mostra aqui. Como você consegue ter uma alta conversão desses boletos, tá? O que você precisa estar fazendo. Aqui também ele fala sobre questões tributárias aí. Depois que você chega aí num certo patamar de vendas. Como que você faz aí em relação ao CNPJ, né? Onde você para aí de faturar no CPF. E começa a faturar no CNPJ. Então tudo isso tá dentro aí do Máquina de Vendas Online. Onde o Matheus te ensina aí o passo a passo. Lembrando também que o Matheus tá pra atualizar o valor do curso, tá? Até porque ele vai trazer muitas aulas novas também. Ele anunciou aí há poucos dias. Que tá trazendo coisas muito bacanas. Além do que já tem aqui dentro desse treinamento. Acredito que ele vai realmente aí trazer ainda mais coisas pra agregar aí nos nossos resultados, tá? E aí falando isso tudo. O que eu queria dar de presente pra você. Que ficou até o final desse vídeo. É mostrar que como uma afiliada aí que já fez vendas através da internet. Que faz vendas aí através do tráfego pago. Tá no dia a dia aí das campanhas do Facebook. Dos bloqueios de contingência. Eu preparei aí bônus exclusivo. Para as pessoas que adquirirem o treinamento do Matheus Borges. O Máquina de Vendas Online. Através do meu link aqui de afiliado. Que vai estar aqui abaixo desse vídeo, tá? Então se você chegou a esse vídeo. É porque você tem muito interesse nesse treinamento. E eu de forma sincera aí te passei as informações que você precisa. E as informações que são verdadeiras, tá? E aí aqui eu coloquei alguns dos bônus que eu vou disponibilizar. Pra quem adquirir aí com o meu link, né? Ele vai ser enviado para o seu e-mail. Depois de sete dias realizado a compra do treinamento. Então vai dar tempo aí de você ver as primeiras aulas do treinamento do Matheus. E esses bônus aqui eu fiz para acrescentar, né? Te ajudar ainda mais aí no campo de batalha. Então um dos bônus aqui é entendendo o jogo do Facebook Ads, tá? Aqui é para você não ficar sem vender. O terceiro bônus aqui. Esse bônus aqui tá muito top, tá? Criativos automáticos. Eu vou te mostrar aí uma ferramenta. Onde você consegue gerar aí criativos de forma automática. Tá muito bacana esse bônus aqui. Aqui eu coloquei o que você precisa saber para sair na frente da grande maioria, tá? 90% dos afiliados não fazem isso. E eu mostrei aqui dentro desse bônus. Aqui eu coloquei como você vai atingir as pessoas ideais de forma certa, tá? Despertando aí o desejo. Ou seja, mostrando seus anúncios para as pessoas que realmente querem o produto que você está divulgando. Eu fiz aqui também um módulo muito, muito bacana. Que são copies prontas para você estar modelando, tá? Para quem não sabe, copy é textos persuasivos, né? Escrita persuasiva, vídeos persuasivos. E você precisa saber disso para fazer os seus anúncios aí. Então, eu trouxe muitos exemplos de copy que você vai conseguir facilmente adaptar para qualquer nicho, para qualquer produto, tá? Aqui eu conto, tá? O que eu faço para postergar aí os bloqueios do Facebook. Como que eu estruturo aí a minha contingência. Então, eu coloquei aqui que esses são alguns dos bônus, tá? Tem mais do que 7 bônus atualmente, tá? E conforme eu for aplicando novas estratégias e tendo resultados, eu vou trazendo aqui nesses bônus para vocês. Então, aqui eu tenho as informações. Abaixo aqui tem algumas dúvidas que você pode estar olhando. E aqui você pode estar adquirindo, abaixo desse vídeo, o treinamento do Matheus Borges. E levando aí de presente os meus bônus. Esses bônus facilmente, eu poderia vender eles, tá? Mas eu não vendo esses bônus de forma separadas. Então, eu preparei de fato para ajudar os alunos aí do Matheus. Que eu sei que vão aprender os conceitos básicos, os conceitos avançados de Facebook Ads de forma correta. E aí, esses bônus vêm somente para acelerar os resultados. Para agregar aí no campo de batalha, como eu falei, tá? Então, é isso. Eu espero muito ter te ajudado. Ter tirado as tuas dúvidas, tá? Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui abaixo desse vídeo. Vai ser um prazer aí estar te respondendo. E se você adquiriu o treinamento lá dentro da área de membros, através das aulas aí do bônus. Você pode também deixar as suas dúvidas, que eu vou estar aí respondendo vocês da melhor maneira possível, tá? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo. Tchau!